Pessoal da Polícia Rodoviária Federal, numa ação em conjunto com a Polícia Militar, pararam um homem, o homem estava com o filho dele, olha só, passando aqui pelo estado de Goiás, na BR, ali próximo a Morrinhos. E aí, olha a história, o homem estava no caminhão ali e tal, aquela coisa, foi parado naquela atitude suspeita, disse ser usuário de drogas, e teria droga ali para consumo próprio no veículo. E estava carregando um carregamento ali de hortaliças, né? E quando foram ver, quando a polícia foi ver, tinha droga. Não era pouca droga, não. Quem vai contar essa história para a gente é o inspetor Regis, da Polícia Rodoviária Federal. Como é que se deu essa abordagem, essa apreensão e a consequente prisão? Boa tarde. Boa tarde. É mais uma ação conjunta e de compartilhamento ali de inteligência e também há um modo de trabalhar aqui muito integrado com as outras forças. Nós realizamos a abordagem desse pessoal e de cara já perceberam que ali havia um papelote na cabine do caminhão, do motorista. Foi perguntado se já havia mais alguma coisa ilícita, o filho dele apresentou algumas cartelas de ribite. Eles muito nervosos ali e as equipes com aquela perspicácia resolveram então aprofundar as buscas. Lá na traseira do caminhão foram encontrados mais 200 quilos de maconha, mais de um quilo de cocaína, além de uns carregadores circulares para munição 9 milímetros. Aqueles do filme do Rambo mesmo. Exatamente. Cada carregador daquele tem a capacidade para 50 disparos e haviam ali 5 carregadores, todo material proibido. E toda essa droga no meio ali das hortaliças, como é que é? Sim, na verdade ele fez uma entrega na cidade de São Paulo e estaria voltando sentido Brasília, estaria vazio e usou as caixas ali para camuflar a mercadoria ilícita. Mas o pessoal ali bastante perspicaz e pelas atitudes deles ali conseguiu entender que deveria ter alguma coisa mais diferente e foram procurar, acabaram encontrando esse material. Provavelmente iriam entregar essa droga em Brasília. Eles estavam vindo de onde e iam para onde? Segundo eles, isso tem que ser apurado, né? Porque muitas vezes eles não vão falar a verdade e nós estamos de olho nessa modalidade também do tráfico interestadual. Mas segundo eles, estaria trazendo a droga de São Paulo e seria entregue em Brasília, mas isso vai ser averiguado. E o que vai acontecer agora? Para onde eles foram encaminhados? Ambos foram presos, encaminhados para a Polícia Civil local, vão responder pelo crime do tráfico de drogas, do porte legal de armas, porque aqueles acessórios que foram encontrados também são proibidos, né? E fica aí a dica, você que é caminhoneiro, não existe proposta fácil, né? Realmente ficar muito atento com esse tipo de proposta. Obrigado, inspetor Reis. Olha só, Aloares, e tem aquela história, né? Pai e filho, né? A gente tem que ensinar pelo exemplo, e olha o exemplo que esse pai estava dando para esse filho. Usuário ali, droga para uso, e sem contar que estava também traficando, transportando grande quantidade de drogas. Realmente a gente não sabe onde é que a gente vai parar com gente desse jeito, né? Aloares. Obrigado.